Eu vivia bem na roça, morava no sertão Uma vidinha assim, sem ninguém no coração Até que um dia essa vaqueira chegou Levou meu coração, pouco me deixou Estou apaixonado, sei o que fazer Se ela não voltar, esse vaqueiro vai beber Vaqueirinha, devolva meu coração Se vai matar o vaqueiro de paixão O vaqueirinha volta aqui pros braços meus Eu te prometo, esse vaqueiro é só seu Eu vivia bem na roça, morava no sertão Uma vidinha assim, sem ninguém no coração Até que um dia essa vaqueira chegou Levou meu coração, pouco me deixou Estou apaixonado, não sei o que fazer Se ela não voltar, esse vaqueiro vai beber Vaqueirinha, devolva meu coração Se vai matar o vaqueiro de paixão O vaqueirinha volta aqui pros braços meus Eu te prometo, esse vaqueiro é só seu Vaqueirinha, devolva meu coração Se vai matar o vaqueiro de paixão Tua vaqueirinha volta aqui pros braços meus Eu te prometo, esse vaqueiro é só seu Eu te prometo, esse vaqueiro é só seu Chega o vaqueiro que arrocha na pressão Convida a vaqueirinha pra descer no paredão A vaqueirinha sobe e desce com o bumbum no paredão Repaquejada com o piseiro levantando o poeirão Chega o vaqueiro que arrocha na pressão Convida a vaqueirinha pra descer no paredão A vaqueirinha sobe e desce com o bumbum no paredão Repaquejada com o piseiro levantando o poeirão Vaqueiro arrochado ele chama na pressão Em todo canto que chega liga o som do paredão O grave tá lá em cima o agudo pra misturar O médio é qualizado o poeirão vai levantar O vaqueiro arrochado ele chama na pressão Em todo canto que chega liga o som do paredão O grave tá lá em cima o agudo pra misturar O médio é qualizado o poeirão vai levantar Vaqueiro bota o pressão A vaqueirinha sobe e desce levantando o poeirão Vaqueiro bota o pressão A vaqueirinha sobe e desce levantando o poeirão Digo o vaqueiro que a rocha na pressão Convida a vaqueirinha pra descer no paredão A vaqueirinha sobe e desce com o bumbum no paredão É paquejada com o piseiro levantando o poeirão Digo o vaqueiro que a rocha na pressão Convida a vaqueirinha pra descer no paredão A vaqueirinha sobe e desce com o bumbum no paredão Paquejada com o piseiro levantando o poeirão Vaqueiro arrochado, ele chama na pressão Em todo canto que chega, liga o som do paredão O grave tá lá em cima, o adulto pra misturar O médio é qualizado, o poeirão vai levantar O vaqueiro arrochado, ele chama na pressão Em todo canto que chega, liga o som do paredão O grave tá lá em cima, o adulto pra misturar O médio é qualizado, o poeirão vai levantar Vaqueiro buta pressão, vaqueiro buta pressão Vaqueirinha sobe e desce levantando o poeirão Vaqueiro buta pressão, vaqueiro buta pressão A vaqueirinha sobe e desce levantando o poeirão Amém Eita meu vaqueiro, essa é mais uma composição do meu parceiro Aqui no vaqueiro, ouvi o vaqueiro na voz do aí, o pozeiro Chama minha vaqueira Aqui estou, no meu sertão No mesmo lugar em que você me deixou Em uma casinha aqui no pé da serra Em uma cidadezinha do intério Ô moça, vou te contar Eu não abro mão aqui do meu lugar Se eu for embora, tudo é solidão Por favor, respeite a minha opinião Ô moça, vou te contar Eu não abro mão aqui do meu lugar Se eu for embora, tudo é solidão Por favor, respeite a minha opinião É que sou vaqueiro, eu gosto do piseiro Quando tem pó, pó, sobe o poeirão O pulo vai dançando, a galera vai gritando O vaqueiro botando o garrote no chão É que sou vaqueiro, eu gosto do piseiro Quando tem pó, pó, sobe o poeirão O pulo vai dançando, a galera vai gritando E o vaqueiro botando o garrote no chão Aqui estou, no meu sertão No mesmo lugar que você me deixou Em uma casinha aqui no pé da serra Em uma cidadezinha do intério Oh moça, vou te contar Eu não abro mão aqui do meu lugar Se eu for embora, tudo é solidão Por favor, respeite a minha opinião Oh moça, vou te contar É que sou vaqueiro, eu não abro mão aqui do meu lugar Se eu for embora, tudo é solidão Por favor, respeite a minha opinião É que sou vaqueiro, eu gosto do piseiro Quando tem pó, pó, sobe o poeirão O pulo vai dançando, a galera vai gritando E o vaqueiro botando o garrote no chão É que sou vaqueiro, eu gosto do piseiro Quando tem pó, pó, sobe o poeirão O pulo vai dançando, a galera vai gritando E o vaqueiro botando o garrote no chão Música 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 Música